Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje eu vou falar sobre técnica de respiração na trocação, aqui no canal RTF. Amanhã vamos estar lançando uma novidade aqui no canal, toda a galera que está inscrita e toda a galera que acompanha, que ajuda a fazer o canal RTF, contamos com a colaboração de todos vocês. É normal você ver que após alguma sequência você fica sem ar, porque é muito normal quando o pessoal está começando, trancar a respiração na hora de desferir os golpes. Para maximizar os golpes, puxa e acaba segurando, termina a sequência e se vê sem gás, sem fôlego. Então você deve ter reparado que os lutadores fazem um barulhinho. Então esse barulhinho por quê? É para soltar o ar. Mas por que desse barulhinho? Porque quando você está treinando, quando você está lutando, é bom você estar sempre usando o protetor bucal. Então, com o protetor bucal, fica difícil você manter a sua boca acerrada. Então você tem que fechar a boca para evitar que algum golpe venha a deslocar a sua mandíbula, então você vai deixar os seus dentes acerrados, mordendo o protetor bucal. Dessa forma, soltar o ar fica um pouco mais difícil. Então fica aquele barulhinho. Então pegue por hábito, sempre quando for golpear, encheu o pulmão e... Quando for chutar, é a mesma coisa. Porque de puxar o ar, você sempre vai lembrar. O erro que normalmente acontece é de soltar, segurar para fazer força... E acaba se esvairindo o seu fôlego. Então, solta o ar na hora de golpear. Trabalha a respiração durante a sequência. Momento entre uma puxada e outra, você enche o pulmão de ar e continua soltando. Sempre com a boca acerrada, dentes acerrados, solta pela boca. Então, por isso, aquele chiadinho. Se você pegar o costume de soltar o ar enquanto está golpeando, você vai ver que automaticamente, só fazendo isso, o seu gás já será diferente. Você vai conseguir fazer sequências mais longas e por um tempo mais prolongado, repetindo elas uma em seguida da outra. Porque o seu fôlego vai ficar mais condicionado a soltar o ar e admitir o ar. Soltar o ar e admitir o ar. Sem interrupção. Em momento algum, quando está golpeando. Tanto quando está puxando, quanto está golpeando. Muito simples. Vale a pena você se apegar nesse pequeno detalhe, uma técnica muito simples para você acrescentar um pouquinho no seu treino. Para você melhorar um pouquinho o seu rendimento, o seu procedimento respiratório. Beleza, galera? Espero que vocês gostem da edição de hoje. Não deixem de clicar em gostei. Inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. O canal RTF está chegando a 40 mil inscritos. Você faz parte disso. E também, você que ainda não se inscreveu, pode fazer. Clique em gostei. Inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. Por hoje é só e até a próxima. Caraca, moleque!